Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, antes de mais nada peço que você se inscreva no canal porque eu falo sempre aqui, mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem de se inscrever Galera, é o seguinte, vamos falar aqui de Vanderson que foi expulso, eliminado, saiu, enfim, do BBB 2019 após as acusações que teve contra ele, né? Três acusações, ok galera? E vocês, já comento aqui, vocês concordaram com essa saída dele ou não? O que vocês acham? Escreve aí sim ou não e disseca o assunto, tá certo? Pessoal, vamos atualizar aqui as informações A acusação que teve em cima dele por abuso foi arquivada O inquérito foi arquivado por decadência Ou seja, tendo em vista que a representação foi feita após o prazo de seis meses Isso foi o que informou a delegada Vamos lembrar que esse suposto abuso teria ocorrido em 2016 E na época, a legislação brasileira dava seis meses como prazo para a vítima poder prestar a queixa Então, esse prazo passou e o processo foi arquivado Eu sempre lembro aqui a vocês, em todos os vídeos que eu faço sobre o Wanderson Antes mais nada, não julgar, ok? Principalmente ele, né? Que tá sendo acusado Mas, a princípio, não existe prova alguma contra o rapaz Então, assim, temos que aguardar principalmente a justiça se manifestar E, em uma dessas situações, já foi favorável a ele E ele acabou sendo bastante prejudicado E a questão é a seguinte Wanderson voltará ao BBB 2019 após essas acusações Após ele já ter sido, digamos, inocentado de uma delas, né? O que vocês gostariam que acontecesse? Seria justo que ele voltasse ao BBB 2019? Mas o que acontece é o seguinte Ele não foi eliminado por conta das acusações Isso não foi a razão dele ter saído do BBB 2019 O problema é o seguinte Como o próprio Tiago Leifert disse Ele teria contato com o mundo exterior E, desta forma, seu retorno não seria mais possível Vai lembrar que também faltam duas acusações para ele se defender A acusação de abuso foi apenas uma A outra acusação de importunação íntima Será encaminhado ao juízo especial E, dessa forma, será dada continuidade nas investigações Wanderson se pronunciou após o arquivamento de um desses processos Continua pedindo que espalhem amor e menos rancor A verdade é uma só É, pessoal, o que sabemos nessa história toda É que ele acabou sendo bastante prejudicado, né? As acusações duas, pelo menos, ainda continuam Uma foi arquivada Não há nenhuma prova contra ele Mas ele terá que responder E, lá dentro, por conta de não ser possível Ele prestar depoimento lá E, desta forma, tendo que vir aqui fora Essa seria, sim, a razão dele Não poder retornar ao BBB 2019 E vocês, o que acham, hein? É justo, injusto com ele? Comentem aqui A sua opinião é bastante importante Deixe seu lado para o vídeo Se inscreve no canal Notícias do Big Brother Brasil 2019 Aqui em primeira mão no canal Hot Notícias Deixe seu lado para o vídeo